Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ficar começando mais um vídeo Na verdade terminando ele, né? Mas eu vou colocar no começo do vídeo esse vídeo Nossa, ficou meio estranho isso, mas Hoje a gente fez um trabalho bem coordenativo ali Com bastante, jogou bastante queda Eu tô morto O professor ali fez uma Uma mágica Mostra aí professor, vem cá, aparece aqui E aí, sentando aqui no chão Cansado já O treino hoje foi muito bom Rápido, dedicado Cansado também Cansado Aí depois ele pediu pra mim guardar as bolas ali Eu falei, fica parado no mesh Aí eu fui guardando e chutando Vocês vão ver o vídeo aí Vamos ver no finalzinho do vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá? Já deixa o like, já comenta, né? Eu vou deixar o contato Vocês de Guarulhos, região aqui, venha conhecer a RP Goleiro Cara, muito bom, treino sensacional Venha conhecer os professores Professor aqui, você é louco, sensacional Tamo junto Boa bola 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 Mano, eu estou exausto. 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 Eu estou exausto.